Inaugurou no sábado, dia 10, a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum no Boulevard Shopping, uma experiência que toda geração dos 90 não pode perder. São 300 metros quadrados de cenários que entregam nostálgicos momentos desse clássico da TV brasileira. Quem aí não lembra da cobra celeste ou do famoso ratinho que te ensinava a tomar banho? A exposição relembra detalhes que foram parte da história de todos, desde personagens até os figurinos originais do programa. Essa é uma experiência pra toda a família. Você tem até o dia 2 de novembro pra trazer todo mundo e se aventurar no mundo do Castelo Rá-Tim-Bum. Pra garantir sua entrada, basta acessar o perfil do ingresso rápido oficial. A porta se abriu, hein? Qual o arroba que vai te acompanhar nessa?